Boa noite pessoal, hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer o cadastro no Freita Reloeira. É muito fácil e rápido. Primeiro você vai ter que digitar aqui no Google o nome do site corretamente. Começa assim, www.freitasleiloeiro.com.br. Dê o Enter e está aí o site. Esse site é o site verdadeiro. Aí você vai na parte pessoal de cadastro. Chegando em cadastro aqui vai estar aqui ó, pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Aí você vai escolher se você for uma pessoa igual eu, comum, não é advogado, não é dono de empresa, então você vai escolher pessoa física. Então aí você vai colocar o seu nome, seu CPF, seu CPF, seu e-mail e escolha um apelido. Vou colocar o CPF agora. Aqui você coloca o e-mail e escolhe um apelido, tá bom? Aqui como você conheceu, como você conheceu o Freita Leilões? Através do que? Se você viu pelo meu canal, você coloca através de redes sociais, YouTube. Olha o YouTube aqui ó. feito isso, você tem que vir aqui ó, e ler as condições e assim ó, ó. Estou ciente e concordo com as condições acima, tá? E a outra mesma coisa, estou ciente e concordo com a política de privacidade do Freitas Leilões. Aí feito isso, agora aqui ó, você vai preencher, implementa os dados pessoais, né? De pessoa física. Aí vai RG, órgão e aí por diante. Eu vou preencher aqui, mas pra você, você segue passo a passo. O que tá escrito aí ó, é o que você tem que preencher, tá bom? Eu vou, eu vou só preencher agora e a gente já vai pra pular com o termo de adesão. Aí você coloca data de emissão, você coloca também a data de nascimento, a nacionalidade, no caso brasileiro, nós. Estado civil, se é casado, se é solteiro. É sexo, se é masculino ou feminino. Aí você coloca o CEP. Endereço Complemento Bairro Cidade Aqui é a cidade SP, no caso São Paulo, né? Agora aqui celular, pessoal. Tem que preencher tudo certinho, pessoal, senão não dá problema, viu? Tem que preencher tudo que tá pedindo aí, tá? Se for casado, coloca. Se não for casado, mas aí não precisa preencher na parte de casado, viu? Os dados do CUNJ. Aqui você coloca, não sou um robô e continua. Nessa parte aqui, pessoal, vocês vão ter que mandar os documentos aqui, ó. Aí você vai ter que ter já salvo no seu computador aí os documentos, o RG, o CPF, comprovante de endereço. Agora, pessoal, vamos aí enviar os documentos obrigatório, tá? Aqui nessa primeira parte, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, que é RG, CPF ou CNPJ. CNPJ, no caso, se for empresa, tá? Como você não é dono de empresa, né? Tá fazendo o SIMPJ, ó, o cadastro de pessoa física, então você vai colocar RG ou CPF. A primeira foi com sucesso. Agora, pessoal, nessa parte aqui, ó, a gente vai mandar o comprovante de residência. No caso de pessoas casadas, pessoal, tem que colocar aqui a certidão de casamento. Como essa pessoa não é casada, que eu tô fazendo o cadastro, a gente vai enviar os documentos. Aí, pessoal, envia o documento, ó, depois já fica verdinho, tá vendo? Fica aqui para ir para a parte do login. Quando você acabar de mandar os documentos, chega uma mensagem pra você, no e-mail, no seu e-mail, pra você, o seu login e a sua senha. Aí você vai, você copia a senha, você anota a senha, você cola, você digita aqui, e você sempre tem que colocar, não sou um robô. Aí vai, loga, logou, tem que ficar verde, tá vendo aqui, ó, verde. Então, no verde, você não tá apto ainda, tá? Mas já tá cadastrado, tudo, falta alguns, alguns passos. Vamos aqui na área do cliente, ó como que tá aqui, ó, apelido do, 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 do cidadão, né? O status não tá aprovado ainda, o termo de adesão, você tem que clicar aqui. E não aqui embaixo, ó, não aqui embaixo, aqui no vermelho, não. Aqui volta para os documentos, tá bom? É aqui em cima, você clica, aí tá, ó, tá vendo aqui, ó, termo de adesão, tá? É isso aí que você tem que imprimir. Aí, pessoal, vai dar, num total, de quatro folhas. Três, você publica. E a última, a quarta, você tem que assinar igual o RG, tá? E assinatura da testemunha também. Depois de, depois de assinado, pessoal, publicado, você vai vir aqui, ó, tá vendo, ó, e colocar aqui, tá vendo, ó, termo de adesão. Você vai clicar aqui, vai pegar o termo publicado, o termo assinado pela testemunha e anexar, aí, ó, tá vendo, ó, colocar aqui. Transforma ele em PDF pra ir todas as folhas, tá? Muitas das vezes, há o erro, quando clica aqui e coloca uma folha só. Tem que colocar todas as folhas, senão não vai. Senão não reconhece e só vai uma. Então, tem que ser as cinco. Transforma ele em PDF pra poder passar esse arquivo, tá bom? Aqui embaixo, pessoal, tá vendo, ó, RG ou CNH da testemunha, tá ok? Pessoal, assim que finalizar tudo, mandar todos os documentos, assinatura, o termo de adesão, o RG ou CNH da testemunha, Você tem que vir aqui, ó, em enviar documentos, tá vendo? Depois que você fizer isso, vai lá embaixo e solicita a revisão do cadastro, tá ok? Aí, só assim, vai dar tudo certo, tá ok? Por que solicitar revisão de cadastro? Tem um motivo muito importante que muita gente não se atenta. Lembra do primeiro passo que você mandou? RG e CPF, você mandou a metade dos documentos, né? Antes de mandar o termo, antes de mandar o termo e o RG ou CNH da testemunha. Como você já fez isso anteriormente, e agora você só mandou o termo de adesão Junto com o RG ou CNH da testemunha, você pede para, fazendo essa solicitação da revisão do cadastro, Eles vão revisar tudo e vai juntar tudo que o documento você mandou anterior e esses agora, entendeu? Aí vai dar tudo certo, desse jeito, desse passo a passo. Pessoal, aqui o meu cadastro já está aprovado, tá? O status que estava lá, que não estava aprovado, agora vai estar aqui aprovado, né? A liberação, ó, observação, a liberação definitiva do cadastro só deverá somente em 24 horas, Só será liberada em 24 horas, após o recebimento do termo e reconhecido firma. Mas, nessa pandemia, eles estão liberando sem reconhecer firma, ele libera por 30 dias esse seu cadastro. Você vai poder dar lance, tá? Depois de finalizar aí esse passo a passo que eu passei, tá bom? Agora, quer ficar com esse contrato definitivo, você tem que ir, reconhecer firma e mandar esses documentos tudo reconhecido firma, né? Pelo correio, né? Pelo endereço do Freitas do Heloeiro. Para esse endereço que está aqui embaixo, né? Se caso você não mandar, só vai valer por 30 dias, ou seja, um mês. Depois de um mês, expira, você vai ter que fazer tudo de novo. Tá ok? Agora eu vou te explicar como dar lance, tá? Eu já estou logado na minha conta. Aí eu vou lá, ó. Eu vou em Agenda, vou clicar aqui no... Aí, ó. O que é que eu faço, ó? Eu aperto aqui em Detalhe. Venho aqui, ó. Habilite-se. Clico aqui. Aí vai aparecer aqui, tá vendo? Ó. Avisa Importante. Clica aqui para ler os termos, as condições. Como eu já fiz tudo isso, eu vou aqui, ó. Aí, tá vendo? A pergunta, tá vendo? Confirmação, tal, tal. Clico aqui. Aí abre a parte de lance. Tá vendo aqui, ó. Abriu a parte de lance para você dar lance. Tá bom? Aí você escolhe aí, ó. O incremento desse carro é de mil e mil. Cada vez que você apertar no mil aqui, né? Aí efetua um lance. Aí você pode escolher pular para três, ninguém faz isso. Ou para dois, ninguém faz isso. Todo mundo vai lance a lance, né? Disputando aquela disputa. Por um acaso você for sair para algum lugar e ter a necessidade de... Caramba, não quero perder esse carro. Nesse carro aqui eu vou até oitenta mil. Então você clica aqui e tem a opção de digitar oitenta mil, ó. Oitenta mil é onde eu paro. Entendeu? Oitenta mil é onde eu paro. Se passar de oitenta mil, oitenta e um mil, eu já não estou na disputa. Eu já perdi a disputa. Agora um exemplo. Eu coloquei oitenta mil e ela saiu por sessenta... Sessenta e oito mil? Eu só vou pagar os sessenta e oito mil, tá? Oitenta mil é só o limite que eu devo parar. Tá ok? Tá vendo? Oitenta mil está digitado aí. Oitenta mil é... Oitenta mil. Agora você... Depois que você digitou oitenta mil, ou até oitenta mil, Você vai aqui em ok, ó. Eu não vou dar ok. Eu não vou dar ok que eu não vou comprar esse carro, né? Não tenho nem essa grana. Tá ok? Mas é aí. Só é programar aí. E tá tudo certo. Beleza? É isso aí, pessoal. Isso é o cadastro. Eu mostrei pra você passo a passo sobre o cadastro. Agora, essa parte do cadastro, eu tô finalizando, né? Te mostrei até como dar um lance automático. Como é que é? Programar ele, pra ele vai disputando sozinho, entendeu? Se você quiser no manual, não precisa colocar no automático. O cara deu um lance, você vai e cobre. O cara deu um lance, você vai e cobre. Beleza, pessoal? É isso aí. Essa parte de cadastro acabou. Tá? Mas vai vir outros... Outros... Vai vir outros vídeos... Falando de... Como retirar o carro. Quem retira o carro? Só eu? Ou pode mais alguém retirar? Eu vou te mostrar como faz. Tá? Eu vou te mostrar o papel da retirada, Pra você retirar o carro depois que você arrematar. Eu vou te mostrar também depois que você foi o ganhador do lance. O que que acontece depois disso. Tá ok? E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.